E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, tenho mais um vídeo para vocês, no vídeo de hoje vamos abrir aqui essa miniatura aqui do Naruto e montá-la, uma miniatura muito legal, diga de passagem né, dessa coleção aqui da D.E.Series, né, ela segue um estilo meio Lego né, que eu já trouxe muito aqui no canal, faz um bom tempo que eu não trago também né, porque eu já trouxe bastante miniaturas desse estilo aqui de Pokémon e Dragon Ball Z né, ele já até montou o Shailong aqui no canal, mas agora eu estava andando lá nas bancas perto de casa e acabei encontrando essa coleção aqui do Naruto, vou botar um pouco aqui a caixa para vocês, aqui é o que vocês podem ver, o Naruto com algumas imagens do Naruto clássico, Aqui atrás a coleção, como vocês podem ver né, tem aqui desde o Naruto, Sasuke, ou Sasuke, depende do jeito que você quer falar, o Jiraiya, Itachi, tem até o Boruto, né, bem legal, mas nesse vídeo vamos abrir o Naruto. Acho que eu já mostrei toda a caixa, aqui é o preço né, que muitos perguntam quanto eu pago nas miniaturas né, você pode ver aqui que foi R$10,00, preço razoável hoje em dia né, nesse tipo de miniatura, acima disso eu já acho um pouco pesado né, pela miniatura em si, mas R$10,00 tá valendo. Então vamos abrir aqui, aqui está a miniatura, né, como eu disse, ele é estilo Lego né, vem aqui com a Size né, que seria como se fosse a Kunai né, improvisação da Kunai, que se não me engano não tem, que é a Kunai para esse tipo de miniatura né, mas tudo bem, vamos abrir aqui e montá-lo, a montagem deve ser simples, o complicado é abrir a embalagem, é, complicado é realmente abrir a embalagem, não tem um abrir fácil na embalagem, não é o Naruto, vamos sair daqui, é, opa, tá indo, foi, pouco dificuldade, mas conseguimos abrir aqui, vou colocar aqui as peças aqui, ok, então aqui está as peças, aqui está o Naruto, e seu corpo né, aqui com as pernas já montadas, aqui está os braços, então vamos encaixar aqui os braços nele, um, vamos encaixar aqui, o outro braço, ok, vamos agora encaixar as mãos, então vamos aqui, encaixar as mãos, tentando ver aqui pela câmera que é meio complicado, uma mão colocada, cadê a outra mão, aqui, que susto, pensei que tinha vindo faltando uma mão, mas ainda bem que não, então aqui está o Naruto, suas mãos, e para terminar aqui, o seu cabelo, praticamente tampa a bandana toda né, não devia né, deixa eu ver se consigo subir um pouquinho aqui, para poder ficar mostrando a bandana né, não, acho que não vai dar, adeus, sim, aqui a bandana, e aqui o Naruto, vamos colocar aqui, as sais né, que seria a improvisação das kunai, aqui, e por fim, a base, que não pode faltar né, então vamos encaixar aqui a base, o Naruto aqui no meio da base, e aqui está a nossa miniatura aqui, estilo Lego do Naruto, uma miniatura até bem legal, dica de passagem né, só senti falta dos detalhes aqui né, na parte de trás, da roupa dele, mas a parte da frente, está muito bem né, customizada aqui com o Naruto, bandana, as marcas aqui no rosto dele, deixa eu tentar chegar mais perto aqui para vocês, mas como vocês podem ver, muito legal, fazia tempo eu não trazia esse tipo de coleção né, esse tipo de miniaturas, também aqui fazia tempo, não aparecia miniaturas novas né, agora apareceu essa coleção aqui do Naruto, talvez eu comece a colecionar, e trazer aqui para o canal né, porque o preço está até acessível, e a miniatura até que é bem feita né, eu gostei, aqui o nosso Naruto, aqui na sua versão Shippuden né, que eu não falei né, não é o Naruto clássico, é o Naruto do Shippuden, bem legal hein, curti, então é isso pessoal, esse foi o vídeo aqui né, abrindo e montando, a miniatura do Naruto, estilo Lego né, que eu encontrei aqui perto de casa né, nas, nas bancas perto de casa, né, que dá essa coleção aqui, Dice Series, coleção até bem legal aqui, caso eu encontre os outros né, eu vou ir trazendo aqui no canal né, porque lá infelizmente tinha só o Naruto, né, um monte de Naruto, de diga de passagem, mas o que eu encontrar, eu vou trazer aqui para o canal, o que eu gostei, e é uma coisa que eu já trazia aqui para o canal né, só faltava a opção, de novidades né, mas agora que tem os do Naruto, vamos trazer essas miniaturas, e a gente volta aqui para o canal, então é isso pessoal, se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, aqui é o JTurbo, e até a próxima.